da série fatos e comportamentos que te impedem de EVA, que é isso, que é evoluir, viver e amar eu ainda vou fazer uma live falando pra vocês direitinho qual é a perspectiva que eu tenho porque que a gente criou esse nome Planeta EVA, você tem ideia? se você tiver alguma ideia coloca nos comentários pra mim mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fatos e comportamentos nossos que impedem a gente de evoluir, viver e amar, de ter uma vida mais plena e mais leve e o tema de hoje que nós vamos falar é se você não se priorizar, a doença vai chegar não tem jeito, a gente tem o tempo, ele é igual, são 24 horas no dia, ele é limitado e uma das coisas que eu ouço muito ah Kelly, eu não mergulho, eu não faço as coisas porque eu não tenho tempo eu tenho muita coisa pra fazer e aí eu digo, não adianta quando a doença vem, você vai ter que parar pra se olhar e geralmente essa crença de não ter tempo, ela vem da nossa cultura fazedora que diz pra gente que tudo que tá fora é mais importante eu quero trazer esse ponto aqui pra você fazer uma reflexão hoje sobre o seu tempo aonde você está colocando, investindo o seu tempo e aí a gente pode dizer mil coisas, mil atividades mas eu queria trazer um ponto quanto tempo hoje você passa nas redes sociais deslizando o dedinho e vendo o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão comentando qual a polaridade da vez eu aposto que se você cronometrar você vai ter muito mais do que 30 minutos e se esses 30 minutos você se dedicasse ao seu autocuidado a fazer algo pra você e aí claro aqui, te convidar a estar no Planeta Eva assistindo as reflexões participando de um programa que pode te levar pra outras camadas do seu ser então, queria muito trazer a reflexão de que tempo nunca é a nossa limitação mas sim o nosso foco, a nossa prioridade e temos o hábito natural, cultural de que tudo que está fora é mais importante as demandas do outro são mais importantes se tem filho então, se tem família tudo que vem da família em primeiro lugar e eu digo, se você não se priorizar a doença chega e eu acho lamentável que muitas vezes a gente só vai poder parar um pouquinho pra se cuidar quando a gente está doente porque se a gente olha muito pra gente a gente vai ser rotulada de egoísta de que não vê o outro de que é narcisista, só pensa em si e eu estou te chamando pra um outro tipo de olhar um olhar que faz você estar tão bem consigo que isso espalha ao redor quando você se cuida com a amorosidade quando você se prioriza você não está deixando de cuidar muito pelo contrário você está dando um exemplo de cuidado não adianta eu falar pra você que é muito legal o autoconhecimento que a meditação é ótima e se eu não faço nada disso na minha vida não tem ressonância se eu estou sempre adoecendo sempre somatizando e eu vou dizer que a gente pode se tratar de uma forma natural e saudável tem alguma coisa que está incoerente então eu digo que a gente quando começa a se autocuidar e esse autocuidado ele gera uma energia que isso vira pra você prioridade e aí quando eu estou bem eu posso cuidar de muita gente ao redor mas se eu estiver doente eu não tenho como cuidar e o que mais eu vejo nessa priorização do outro é a gente cuida do outro e não cuida de si e aí pra ter um pouquinho de cuidado um pouquinho de atenção a gente precisa ficar doente pra poder parar e receber cuidado e uma grande um grande vilão aí né no nosso comportamento que eu ouço as pessoas falarem é o tempo eu não tenho tempo então hoje faz um pouquinho essa reflexão o quanto você está priorizando o seu tempo pra se autocuidar o quanto você está tirando o momento do dia pra olhar pras suas emoções pro que está te incomodando ou pro que está sendo gostoso também e celebrando a vida eu não sei o momento em que você está vendo esse vídeo mas no dia 2 de março nós vamos ter uma sessão gratuita pra você independente do seu diagnóstico vai ser numa página fechada e exclusiva pra gente poder mergulhar nesse processo e você vai ver que o tempo é muito relativo nesse tempo de aula a gente vai mergulhar em como aliviar dores do corpo e da alma e manter a longo prazo e eu digo uma sessão gratuita porque independente do seu diagnóstico você vai ver que se trabalhar de uma forma integral e natural é muito possível e muito eficiente e eficaz então se essa aula não aconteceu ainda vai ter o link aqui na descrição você pode acessar pra participar avalia aí como está o seu tempo o que você está priorizando e eu espero te encontrar no dia 2 do 3 às 20 horas vai ser um presente também você tirar esse tempinho pra você e pro seu autocuidado até lá até lá e pro seu autocuidado e pro seu autocuidado e pro seu autocuidado